Em noite de grande magia, a dança tribal ilumina uma disputa de rara beleza, munduruku, muirapinima. Você não pode perder, é cultura do nosso Pará. É o Pez Tribal que acontece dia 29 de julho. A TV Cultura transmite de Juruti com orgulho. Cultura, rede de comunicação. Cultura, rede de comunicação.